As emendas parlamentares são instrumentos importantes para a população sumatogrossense. É onde o deputado dispõe de recursos específicos para cada cidade e região, com ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, segurança pública, meio ambiente, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. Esses recursos serão muito valiosos, principalmente para entidades que atuam em diversas áreas. Proteção do jovem e do adolescente, também agricultura familiar, saúde. Então, são vários segmentos. Isso é muito importante e nós ficamos contentes de poder sermos úteis e também fazer entregas concretas com as nossas emendas parlamentares para vários municípios do Mato Grosso do Sul. Cada governo estabelece regras e normas para o encaminhamento das emendas parlamentares. Em 2023, o Executivo liberou 48 bilhões de reais em recursos, onde cada um dos 24 deputados dispõe de 2 milhões em emendas, que serão destinadas para entidades, associações e instituições dos municípios do Estado. A gente trabalha, do ponto de vista legislativo, fazendo o reconhecimento de utilidade pública estadual através do projeto de lei e todas estas que eu procuro fazer a ação legislativa, eu procuro também priorizá-las nas emendas, porque são entidades que a gente conhece, que você vai lá, testemunha o despreendimento, o amor, a dedicação dessas pessoas que dão o melhor de si em favor dos outros. As emendas parlamentares fazem um papel de reforço na política para que nós possamos fortalecer a nossa sociedade e nós criarmos um Estado efetivo de bem-estar social. Ficou definido que 60% do valor das emendas serão destinados à saúde, uma área muito sensível e que demanda maior aplicação. Essa destinação será na modalidade de aplicação fundo a fundo, ou seja, do fundo estadual ao fundo municipal, para dar maior agilidade na aplicação do recurso. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do povo que paga imposto. Então nada mais justo do que o povo colocar onde que é a prioridade. E o setor da saúde foi o setor que mais recebemos pedidos, então praticamente todo recurso nosso das emendas serão aplicados na área da saúde no Mato Grosso do Sul. Os municípios precisam da ajuda do governo do Estado, não só do Estado, agradecer a todos os deputados, principalmente as entidades e a área da saúde, que é importante na área da saúde mesmo. Nós vamos destinar a maioria das emendas para veículos. O ano passado completamos a frota e vai agora com essas emendas dos deputados aí, com certeza ajudar cada vez mais a saúde dos municípios. Essas emendas, elas vêm para somar com isso e a gente conseguir trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Aquele oxigênio que a gente precisava para encerrar esse ano e prestar um serviço melhor para a nossa comunidade. E aí é importante a gente frisar também, não falar simplesmente em prefeitos, prefeitura e em poder público. Nós falamos também das entidades, que muitas das vezes elas aguardam esses recursos para fazer a reforma, para fazer a ampliação, os investimentos de custeio, tão difícil que é para continuar aquele trabalho dia a dia. Entidades que prestam relevantes serviços para a população sul-matogrossense foram contempladas. Entre elas, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAIS-MS. Hoje, nos 79 municípios de Mato Grosso Sul, nós temos 62 APAIS hoje fazendo atendimento. No tripé, Assistência Social, Educação e Saúde. Isso nos ajuda a avançar nesses trabalhos tão valorosos com a família que mais precisa as pessoas com deficiência. Cada centavo que é adquirido, que é contemplado através das parcerias e do direito e o respeito da pessoa com deficiência, vem fazer a diferença no nosso trabalho.